Essa situação não consegui morrer Grata e sente sua falta, não vou negar Andei na conta mão Você ganhou de mim, agora estou de volta Essa situação não consegui morrer Grata e sente sua falta, não vou negar Andei na conta mão Você cuidou de mim, agora estou de volta E aí 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 E aí